Bom, o foco do patrulhamento aqui é realmente patrulhar com vistas a furto de veículo. De modo geral, motocicleta, veículo quatro rodas, furto à residência, furto e roubo à residência. Todo tipo de ação criminosa, ação delituosa por parte dos delinquentes da lei. E que região nós estamos aqui, policial? Aqui é a região do Jardim Nordeste. Região do Jardim Nordeste, região aqui da Zona Leste da capital. A viatura cerca a praça. E prepara para surpreender o movimento do tráfico. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada? Tchau, tchau. Você está assinando o tráfico? Que legal. Eu não tenho que fazer coisa aonde? Eu não tenho que fazer coisa aonde. Na rota em casa, lá em cima. Na rota pra casa. Você ficou preso quanto tempo, filhão? Seu senhor, eu era de custódia. Saiu de custódia? Saiu de R.A. não? Saiu de custódia. Agora não adianta alvarar mais aqui, tá? Não adianta mais alvarar não. Você, você tem o que dele aqui, né? Você tem o que dele? Conheço ele, senhor. Moro aqui na rua de baixo. Conheço da onde? Morador, senhor. Tem morador? Não é parente dele, não? Não, senhor. Saiu pra rua agora pra fumar um baseado, senhor. Você já teve o que, tio? O que foi na tentativa de furto, senhor? Tentativa? Na onde foi isso aí? Aqui na... Você quer dar o papo ou não? Você quer trocar ideia ou não? Eu não tô traficando. Então, você troca ideia, meu. Você tá trocando ideia fraca pra mim aqui, você tá entendendo? Eu não tô traficando, senhor. Fala direito, meu. Fala, senhor. Ninguém vai sair correndo da polícia que nem você no espinote louco, não. Não achar que vai ganhar da gente ainda, mano? Não, eu sei que não vou ganhar, senhor. Mas eu não assustei. Tô falando com você. Segura aí. Não, você não. Você fica de boa aí. Beleza. Certo? Segura a sua onda. Tô falando desse patata aqui, ó. Eu me assustei, senhor. Você assustou? Ah, você assustou porque tava traficando, viu a viatura? Não, eu não tava traficando não. Tomou o que peguei da viatura, né? Eu tava traficando lá. A última vez que eu fui preso, que o senhor me prendeu, nem corri. Quem te prendeu? Eu te prendi? Eu me prendi lá. Ah. Eu me prendeu, nem corri. Você ficou preso? Não, eu saí na custódia. Você saiu na custódia? Só essa vez? Só essa vez, senhor. Nunca mais. Depois do sujeito, não me encorre, nada. Não assustei, porque eu não posso passar das 10 da noite, aí minha mulher veio pra cá. Então, o que você tá fazendo na rua nessa hora? Eu tô com a minha mulher ali ali no meio da porta de cadastro na moto, eu tô com a minha mulher. Então, nós vamos levar lá no aqui, para ele ir lá. E aí, já pode, eu tô contornado. E aí, você já vai ficar lá, meu? Eu não vou fazer isso daí, não, senhor. Você vai ficar lá já. Tá entendendo? Eu não fiz isso daí comigo, não, senhor. Você tá entendendo como é que funciona? Eu não tenho até ou nada, se eu não fiz isso daí comigo, não. Vocês não vão ganhar nunca da gente. Eu sei, tudo isso. Meu, você pode pinotear pra lua, meu. A gente vai atrás de você. Eu sei. Ele vai te achar e vai te pegar. Você tá entendendo? É assim que funciona. Eu me assustei, não, senhor. E o seu pessoal ali, ó. Seu pessoal tá arrastando você. Não, não tá. Seu pessoal tá te arrastando lá. Tá entendendo? Vão te arrastar. Vão te arrastar. É que nós não engolimos sapo de vocês. Entendeu? Não, não. Vai engolir sapo de vocês aqui. E aqui não tem pateta. Aqui não tem o cara. Entendendo? Então, o indivíduo abordado ali que estava na prática do tráfico de drogas, ele acabou, ó. mostrando o lugar onde ele estava condicionando as drogas que ele estava vendendo. E nós vamos procurar ali pra ver se a gente acha na onde ele indicou. Não, 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 não. aqui, né? Fechamos. Aqui, aparentemente, a droga está condicionada aqui. Possivelmente, na hora que ele correu, ele estaria trazendo pra cá. Olha só, droga. Porque está tudo separadinho aqui, ó. Possivelmente, ele iria abastecer, né? Certo. Mas que droga que é essa que está localizada, policial? Aqui, aparentemente, aparentemente cocaína, maconha e crack. Essas substâncias aqui, agora não tem jeito, agora encaminhar o indivíduo e as drogas encontradas aqui é o 65 DP. Pode descer, meu. Não, 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 não.